E aí galera, beleza? Meu nome é Ossita Noir, mais um vídeo do canal Dessa vez aqui, mais um vídeo E o tema de hoje Pegando água ali no bagulho E aí galera, beleza? Meu nome é Ossita Noir, mais um vídeo do canal Dessa vez aqui, mais um vídeo Mais um vlog da hora aí pra vocês E o tema como já está aí no No título do vídeo Meninas transgênicas Esse foi o tema da hora Então pra você que não sabe Transgênico é um tipo de alimento Beleza? É um tipo de alimento modificado Em laboratório Que pode ser mais resistente Pode ficar maior e tal Mas hoje eu não estou aqui falar de alimento Estou aqui falar de menina Então vamos lá Eu usei o termo meninas transgênicas Porque hoje existe mais editor de foto Do que qualquer outra coisa no mundo Tá ligado? Aí tem, sei lá, aviare, fotogrid Picrebs, cimera e mais um monte Até photoshop as meninas usam hoje em dia O único problema, cara É que essas meninas não sabem usar Não, não, mano Não sabem Vamos concordar aqui que o negócio é menina Porque menino Pô, menino foda o sujeito que está a foto, né? A não ser que você seja Meta-sexual Que eu acho que é Quem se arruma muito Menino se arruma muito Não sei, se estiver errado Desculpa Porque a menina Ela quer ficar A menina quer ficar gostosa na foto Quer ficar gostosa Quer ficar bonita O que ela faz? Ela apela com o editor de foto Ou seja, vai pro filtro de Instagram também Ela, sei lá Pega todos os editores de foto E coloca numa foto só Aí o que que fica? Aparece aquela logo Aquela logo gigante De cada editor de foto Aí fica aqui do lado da foto Picrebs Cimera Fotogrid Aviare Parece até photoshop Esse pack No canto da foto da menina Aí fica maior aquele bugado Parece que tem um código binário Na foto da menina Isso é muito ruim, cara Pelo menos pra mim Pra mim em particular Porque assim O logo tá Que desse tamanho assim Tá vendo? Pequenininho aqui Sabe como é que eu vejo? Vejo desse tamanho aqui, ó Desse tamanho Na minha cara Câncer na minha cara Pelo que eu sei O Cimera É o único aplicativo De celular Que dá pra aumentar Peito e bunda Beleza? Mas assim As meninas vão usar isso O que que elas fazem? Não é uma tábua Vamos concordar aqui É uma tábua Dá pra passar carne em cima dela Vamos falar desse jeito O que que ela faz? Ela pega o Cimera E aumenta o peito E a bunda dela Só que Mano, é retardada Vamos concordar Porque é retardada Porque ela Ela já saiu na rua Todo mundo já vê ela pessoalmente Nenhum não Ex-amigo dela Sei lá Alguém que já vê ela na rua Mas mesmo Do mesmo jeito Do mesmo jeito Ela vai lá E usa Cimera, cara Pra que? Mano, mano Por que que tu vai usar Cimera, cara? Pra que? Pra ficar gostosa? Pra fazer uma academia Sei lá Coloca silicone Pô Não usa Cimera Foi daí Que surgiu o tema Men Meninas editoriamente Modificadas Você entendeu Então, Carol Por favor, meninas Não usem Cimera Porque alguém já tinha Pessoalmente Sabe que isso é uma tabla Ó, e também Eu tô ligado, hein Eu tô ligado Tem umas meninas Que colocam papel higiênico Pra tirar foto E aí? Tirar foto de cima Na hora que você Colocar papel higiênico Estranho A gente precisa Papel higiênico Até na escola, velho Ou Não dá, né? Não dá Vamos Vamos Maneirar aí, né? Mas o pior de tudo É quando ela usa Photoshop Cara Se tu não sabe usar Photoshop Tu pede pra alguém Que sabe usar Porque a menina Vai colocar Uma foto em Photoshop Pra aumentar A pique Que do mundo também Usa Cimera Que é mais fácil Eu não vou falar assim Mas o que? Ela quer usar Photoshop Por quê? Porque não deve aparecer A logo do lado Não sei Mas ela vai lá E coloca a foto No Photoshop Pra quem não sabe Usar Photoshop Tem que usar uma ferramenta Se você não Não souber usar Colocar aquilo direito Na foto Vai ficar Parece uma sultornada Na foto E vai ficar Tudo borrado Tudo desconfigurado A foto, tá ligado? Parece que Deu erro 401 Tá ligado? Mano Pede pra alguém Que sabe Que vai ficar Da hora Então por favor Se você não tem peito Bunda Você faz o favor De fazer uma academia Você coloca um silicone Nessas suas partes Aí E é nóis Depois você colocar Faz uma parte da academia Pra manter Pra ficar da horinha Não conta pra ninguém Pra todo mundo pensar Que é natural Mas tem que Quando o Hellen Deu a Deu a Deu a Deu a Tá ligado? Aí já não tem como mais Então É assim Minha dica pra você Firmeza Seja você mesmo E é isso aí Tamo junto Deixa aquele like Aquele favorito Compartilha aí Todas as suas redes sociais Curta a página No Facebook Do canal Segue eu no Twitter Que eu aviso Bastante coisa lá E é nóis Tamo junto Everybody I'm in at the E.M.B.C